Se você é estudante e usa o transporte público, saiba que o passe livre estudantil é um direito nosso. Mas essa conquista não foi fácil. Foram décadas de luta, mas o que era sonho donou ser a idade. Agora somos mais de 160 mil alunos em Manaus. Um dia. Que podem estudar tranquilos com o orgulho de falar que o passe estudantil é livre. Prefeitura de Manaus. Obrigado.